Capítulo 15 – Eleição de Bispos e Diáconos 1 – Escolhei-vos, pois, Bispos e Diáconos dignos do Senhor, homens dóceis, desprendidos, altruístas, verazes e firmes, pois eles também exercerão entre vós a liturgia dos profetas e doutores a mestres. 2 – Não os desprezeis, porque eles são da mesma dignidade entre vós como os profetas e doutores. 3 – Repreendei-vos mutuamente uns aos outros, não com ódio, mas na paz, como tendes no Evangelho. E ninguém fale com o todo, aquele que ofendeu o outro, a próximo, nem o escute até que ele se tenha arrependido. 4 – Fazei vossas preces, esmolas e todas as vossas ações como vós tendes no Evangelho de Nosso Senhor.